Olá pessoal, então estamos aqui para mais um PropTech Talks. A nossa conversa hoje é com o Adriano, que é fundador da NextCamp. Isso mesmo. Adriano, quer contar para a gente um pouco o que é a NextCamp? Então, a NextCamp é uma startup que começou em agosto de 2018, mais ou menos, onde a gente começou a ter ideia. E a gente usa câmeras para reduzir risco de acidentes na construção civil. Então a gente usa a nossa inteligência, o nosso algoritmo que a gente desenvolveu para ver se as pessoas estão usando os capacetes, os talabardos, os equipamentos de segurança mesmo. Como que surgiu essa ideia, Adriano? De onde que veio a inspiração? Então, nós somos em três engenheiros, lá do Curitiba, e eu conheci o Guilherme, que é o meu sócio que cuida da parte do produto na Alemanha. Então a gente trabalhou junto lá numa startup e a gente tinha um certo conhecimento da tecnologia. Então a gente já tinha esse conhecimento com as câmeras. A gente voltou para o Brasil querendo fazer uma startup e a gente entrou nesse edital da USP, que fazia com que o TCC virasse uma startup. Então a NextCamp surgiu do TCC, do Guilherme e do Luiz, que é o nosso outro sócio, em processamento de imagens. Vocês são engenheiros de segurança ou engenheiros civis? Eletricistas. Eletricistas. E a preocupação em relação à segurança? Então, como eu tinha falado antes, a gente tinha esse conhecimento da tecnologia e a gente foi atrás de um problema. Então a gente começou a entrevistar várias pessoas em diversos segmentos do mercado, até que a gente conversou com a Constituição Civil e a gente encontrou esse problema de segurança lá dentro. Que é realmente acentuado. Sim, é muito grande. Nos primeiros pilotos a gente já viu isso muito claro, menos de 60% das pessoas dentro da obra estavam usando os capacetes, só os capacetes, sem contar os outros equipamentos. Então esse foi um indicador bem importante no começo dessa startup. E conta para a gente como que funciona isso. Eu sei que tem câmeras, é voltado à segurança, mas de que jeito que isso funciona? Então, a gente usa redes neurais convolucionais. Nossa, explica para a gente o que é isso. Então, basicamente, a gente identifica padrões na imagem. Então, a gente treina esses algoritmos, ou seja, a gente pega uma grande quantidade de imagens e dentro dessas imagens a gente identifica o objeto que a gente quer ver. Por exemplo, a gente dá para ela 100 mil imagens de capacete. A gente fala na imagem, aqui tem um capacete. E ela absorve todos esses dados e, à medida que a gente mostra novas imagens para ela, ela consegue procurar esse objeto lá dentro e dizer se aquilo está ali ou não. Então, de forma básica, sem muito... Legal. E aí, quais objetos que hoje estão dentro do programa de vocês que essas câmeras identificam? Então, no momento, com uma assertividade grande, acima de 85%, a gente vê capacete, talabar de lua. A gente está ainda desenvolvendo os outros equipamentos para analisar essas obras. Certo. E quem que podem ser os seus clientes? Como que funciona se quiser contratar um trabalho de vocês? Então, nós temos um modelo por assinatura e o nosso foco principal agora são as construtoras. É o NICTGIL esse maior problema. Mas nada impede desse mesmo algoritmo ser aplicado a outros setores. Como, por exemplo, o setor elétrico, que a gente já está em contato lá no Paraná, e até as indústrias. E para ver o orçamento é só entrar no nosso site e entrar em contato com a gente. Vamos colocar o site deles aqui na nossa tela, que vocês podem ver, podem então entrar em contato com o Adriano. A contratação é feita via contato telefônico, acessa o site e ali tem os contatos, é isso? Isso. Normalmente, a gente entra em contato, a gente marca uma reunião para entender realmente o problema, ver que tipo de obra, como seria a instalação, e daí a gente assina um contrato. Ok. E deixa eu te perguntar mais uma coisa. Tem algum tipo, só para que as pessoas tenham uma ideia também de custo, você falou que é um sistema de assinatura. Isso. Você pode falar um pouquinho mais disso, de como que é feita essa contratação? Se puder falar também, dividir com a gente alguma coisa de valores? Então, a gente está falando de alguma coisa em torno de R$600, né? Boa parte desse custo é referente à câmera, que tem que ter um processamento embarcado ali dentro, e a transmissão dos dados. Então, a gente está no começo desse setup, a gente está buscando parcerias para reduzir esse custo ali dentro, então eu acredito que a gente consegue reduzir isso um pouco mais. Tá. Mas hoje, dia 16 de outubro de 2019, a assinatura fica por volta de R$600 mensais por câmera. Exatamente. Isso dependendo também do tamanho da obra. O ideal é uma câmera para mais ou menos... Para mais ou menos 30 pessoas. 30 pessoas. Isso. Que dá uma metragem... Você coloca a câmera em lugares estratégicos, é isso? Exatamente. Então, de uma forma... Por exemplo, pensando em uma construção no hospital, por exemplo. São muitas salas, né? Isso demandaria muitas câmeras em vários lugares diferentes para poder cobrir tudo. Então, a gente coloca as câmeras em pontos estratégicos. Por exemplo, os corredores, o acesso... A própria entrada na obra das pessoas já tem que estar equipadas. Então, esses são os pontos que a gente precisa colocar as câmeras para reduzir o número de câmeras e o preço. Certo. Adriano, eu só queria... A gente conversou um pouquinho antes da nossa entrevista aqui e você me falou que não são só as imagens, né? Mas que isso é transformado de alguma maneira em dados e relatórios para que o gestor da obra consiga ter isso, essa imagem transformada em dados. Exatamente. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Claro. Então, no modelo que a gente atua atualmente, a gente processa todas as imagens de um dia. Todos esses dados são aglomerados e mostrados no dashboard no dia seguinte. Então, o gestor ou técnico de segurança tem acesso às informações sobre o uso dos capacetes ou dos EPIs. Há também o controle de obras, tudo de horas, tudo online no dashboard. E também no WhatsApp e quem está lá diretamente na obra para ter um acesso mais dinâmico e rápido a todos os indicadores. Quem contrata o trabalho de vocês ganha o quê? Ganha a redução de risco. Então, um acidente custa muito caro, né? Então, ainda mais um acidente grave. Todas as horas de afastamento, toda a fiscalização que vem depois de um acidente desses. Então, a gente visa reduzir esse risco desse acidente. E vocês estão com a ideia de expandir para identificar outros tipos de equipamentos também? Sim. Então, a gente consegue ver capacete. A gente está treinando para aumentar a assertividade do talabalho da luva. A gente quer ver também bota, a perneira, óculos, protetor auricular. Isso depende também da qualidade da imagem, né? Então, depende um pouquinho da câmera. E, além disso, a gente também está migrando para ver procedimentos de segurança. Principalmente em outros setores, como o setor elétrico. Para ver se o profissional fez um aterramento temporário, por exemplo, antes de completar a operação. Se ele calçou as luvas antes de operar um injuntor. Então, esse é o nosso roadmap de desenvolvimento. Entendi. Tá ok. Queria agradecer você. Quem tiver interesse em diminuir aí o risco de acidentes de trabalho, pode entrar em contato com o Adriano, da Nextcam, para que ele possa orientar vocês. Quem gostou do vídeo, curte. E siga-nos, por favor, nas nossas redes sociais. Instagram, no Facebook. Nós estamos aí em diversos canais. E também assistam os nossos cursos lá na nossa plataforma. ebrainead.com.br Adriano, mais uma vez, obrigada. E aí E aí E aí E aí